Eu queria que vocês cantassem essa comigo Olhando no olho eu posso viajar Falta em mim um truque saber aceitar Estamos em busca de um ponto final Pra poder chegar de uma só vez Diz aí, eu quero ouvir! Que fez? Que fez quando a gente fez? Quando a mentira não acabar Nossa, que lindo, hein? Que fez? Quero ouvir! Que fez quando a gente fez? Quando a mentira não acabar Um, dois, três, vai! Olhando no olho eu posso viajar Falta em mim um truque saber aceitar Estamos em busca de um ponto final Pra poder chegar de uma só vez Que fez? Que fez quando a mentira acabar? Que fez? Que fez quando a mentira acabar? Quando a mentira acabar A prece pra Deus pode nos enganar Bem e o mal ainda podem se encontrar O fim se aproxima com vista para o mar Cruzando a vida sem se preocupar Que vez, que vez, quando me desce Que vez, que vez, quando me desce Quando a mentira acabar O fim se aproxima com vista para o mar Cruzando a vida sem se preocupar Que vez, que vez, quando me desce Quando a mentira acabar Que vez, que vez, que vez, quando me desce Quando a mentira acabar Aplausos 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 Aplausos